Já venceu, já venceu, já venceu A guerra de batalha com o povo roteu Já venceu, já venceu, já venceu A guerra de batalha com o povo roteu Já venceu, já venceu, já venceu A guerra de batalha com o povo roteu Já venceu, já venceu, já venceu A guerra de batalha com o povo roteu Amém. 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 Ajaia. Ajaia. Filho de grande agradece em nome do presidente Gerson Lídia Oliveira e toda a diretoria Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto